Muito bem, esse é o nosso terceiro encontro da Jornada ao Vivo, eu vou falar rapidamente sobre hostilidade. Você já foi hostilizado por alguém? O que é ser hostilizado por alguém? De repente você recebeu algum tipo de investida, algum tipo de reação, alguém direciona a ação dela para você de forma hostil, ou seja, de forma agressiva. Por exemplo, de repente você está em uma fila de banco e alguém passa na sua frente e você vai falar com a pessoa, olha, aqui é uma fila, tem uma ordem e a pessoa de repente vira-se para você e te agride fisicamente. Essa é uma forma de hostilidade, mas tem outras formas de hostilidade. Então você deve ter percebido que o mundo está cheio de hostilidade, né? A gente fica o tempo inteiro vendo essas histórias acontecerem. Quando não acontece com a gente, a gente vê histórias acontecendo com outras pessoas. Então, de onde vem a hostilidade? A ideia é a gente conversar um pouco hoje sobre isso. Por que conversar sobre isso? Porque está acontecendo um evento online chamado Jornada Herói. Vocês podem acessar através do site jornadaherói.com.br, que é um workshop de reprogramação emocional. Então, todos nós temos as nossas questões de vida, as nossas dificuldades de vida. Qual é a sua dificuldade? Você quer alcançar alguma coisa, mas acha que não consegue? Você quer ser de tal forma, mas ainda não consegue? Você gostaria de ser mais calmo, ser mais tranquilo? De ter mais recursos financeiros? De ter mais amor? O que você quer na vida? Ou gostaria de não ter? Eu não queria ter tanta agonia, não queria ter tanto estresse, não queria ter tanta preocupação, não queria que as pessoas me cobrassem? O que você quer? Essa é a pergunta que eu te faço e essa é a resposta que eu já trago para você. O Workshop Jornada Herói é capaz de resolver todas as situações possíveis, todas as dificuldades emocionais que às vezes a pessoa nem sabe que pode resolver. Através dos 18 exercícios psico-energéticos que nós vamos fazer lá, você vai conseguir acessar o seu campo emocional e conseguir se transformar em uma pessoa melhor. Exercício psico-energético é uma forma de acesso à mente através do corpo, estimulando pontos psico-energéticos. Nosso corpo é cheio desses pontos psico-energéticos. E quando a gente toca, a gente consegue colocar a mente em uma determinada posição. É muito simples. E a Jornada Herói propõe esses exercícios psico-energéticos de forma gratuita. Ela está acontecendo nesse momento. E eu estou fazendo essa live para celebrar o ciclo de treinamentos. Foram dois treinamentos que nós fizemos na área da hostilidade. Para transformar hostilidade em entusiasmo. Se você quer ser mais entusiasmado pela vida, basta que você reduza seus níveis de hostilidade. Mas como é que eu faço para reduzir os meus níveis de hostilidade, Léo? Como é que eu faço para saber se eu sou hostil? Primeiramente, hostilidade tem a ver com sentimentos de vingança. Hostilidade tem a ver com sentimento de repressão. A pessoa ter vontade de fazer alguma coisa, mas não conseguir. Hostilidade tem a ver com a sensação de... Como se as pessoas estivessem interrogando você por alguma coisa. Você viver com a sensação de que tem que dar satisfação para as pessoas do que você faz. Você viver com a sensação de que as pessoas estão te cobrando por alguma razão. Não importa o que você seja. Você quer ser de alguma forma, mas você acha que as pessoas estão cobrando você. Tudo isso a viver dentro de um ponto de hostilidade, de agressividade, de padrões que ferem. Eu sempre digo que a hostilidade é uma forma de a gente transformar algo que a gente tem mais profundo. Que é difícil de acessar, mais complicado de acessar. Então, o inconsciente, a nossa mente inconsciente, coloca a hostilidade na frente. Às vezes, a pessoa é aquela pessoa muito durona, mas por dentro ela é uma manteiga derretida. Mas ela usa aquela face, aquela máscara de pessoa muito dura para poder se defender dos outros. Isso é basicamente hostilidade. Então, no exercício da Jornada Herói, nos dois webinários que nós fizemos dedicados à hostilidade, nós contamos a história de Ágata. Ágata era uma bruxinha que todos os anos ela despertava. Era uma bruxa adormecida. Ela vivia a maldição da bruxa. Era uma cidadezinha onde tinha um rapaz que se chamava Norma. E nessa cidade tinha a maldição da bruxa. Todos os anos tinha essa maldição da bruxa. E para que essa bruxa não despertasse, não lançasse o seu mal sobre a cidade, uma pessoa era responsável por ler uma história de Ninar para essa bruxa. E um rapaz chamado Norma encontrou com essa pessoa que lia essa historinha de Ninar para a Ágata. Só que essa pessoa morreu, o senhor morreu. E o Norma não conseguiu ler a história de Ninar para a Ágata. E a Ágata desperta. E junto com a Ágata desperta os zumbis do cemitério. E eles vão fazer uma confusão muito grande na cidade. Vão aterrorizar a cidade. Só que nesse processo, aí eu vou dar um alerta de spoiler aqui, tá? Para quem não assistiu para a Norma. Eu vou contar um pouco da história do filme, tá bem? Mas recomendo vocês assistirem depois porque é um filme muito bom. Então, depois que o Norman, lá na trama do filme, ele descobre por que que a Ágata queria que era essa bruxa adormecida que ela desperta, né? Por que que ela queria aterrorizar a cidade. E vai bater um papo com ela. E quando ele chega lá no território dela, naquela floresta mal assombrada, né? A Ágata começa a agredi-lo. Começa a machucá-lo. E ele fala, olha, eu preciso falar com você. Ela fala, não tenho nada para falar com você. Por que que você está aqui? E ele, mas eu preciso falar com você. É muito importante. Eu preciso fazer com que você se lembre de uma história. E ela fala, não quero me lembrar de história nenhuma. Não sei de história. Que conversa é essa? Vai embora daqui? Mas ele vai insistindo. Até que, no clímax do filme, ele consegue chegar bem perto dela. E grita o nome dela. Toca na mão dela e grita o nome dela. Ágata! E aí, nessa hora, ela desperta. Ela fala, Ágata, esse era o meu nome. O que foi que aconteceu comigo? Então, ela acorda. E ela começa a se lembrar do que tinha acontecido com ela. Que ela era uma menina muito dotada. Ela era uma menina muito especial. Ela tinha poderes de percepção extrasensorial. Então, ela conseguia ver outras dimensões. E as pessoas do tempo dela acharam que isso era normal. Ficaram com medo e condenaram a morte. Disseram que ela era uma bruxa e condenaram a morte. E ela, nessa história, ela acabou sendo sacrificada. Se afastou da mãe. E, como ela era muito poderosa, ela não teve descanso. E ela ficou presa nesse mundo. E todos os anos, na data que aconteceu esse incidente, ela vinha para se vingar da cidade. Que tinha maltratado ela. Essa é a história de Agatha. E o Norman consegue tocar a Agatha. Consegue se aproximar perto da Agatha. E ela acorda, ela entende essa verdade. E o que eu quero falar com isso? Que todas as pessoas que manifestam hostilidade no mundo, se você conhece uma pessoa que é agressiva, se você conhece uma pessoa que gosta de maltratar as outras, se você próprio já teve vontade de se vingar, de maltratar as pessoas, de agredir as pessoas, isso tem uma causa. Isso se chama hostilidade e tem uma causa. Então, normalmente, quando nós despertamos dessa causa, nós conseguimos se lembrar que causa é essa. Deixa eu refazer a minha fala. Quando nós despertamos para o fato que existe uma causa, nós nos aproximamos da ideia de encontrar, descobrir que causa foi essa. E quando nós descobrimos a causa da nossa hostilidade, simplesmente o impulso de agir de forma agressiva desaparece. É um impulso de defesa. O que eu quero dizer com isso, sendo mais específico? Todas as pessoas que manifestaram agressividade, que manifestaram hostilidade nesse mundo, houve algo que as moveu. E, obviamente, que hostilidade, como causa dano ao mundo, o mundo tem leis, tem mecanismos muito severos para punir essa hostilidade. Por exemplo, uma pessoa que age de forma hostil, entra num banco atirando, ela com certeza vai ter a sua liberdade restrita. Ela vai parar numa cadeia, ela vai parar numa prisão. Então, hostilidade, como nós sabemos que ela é punida no mundo real, nós costumamos recalcá-la. O que é recalcá-la? O que é recalque que a gente ouve esse termo nas músicas de funk? Recalcar é você agir de uma outra forma, transferindo para uma outra forma. Se você não pode pegar uma metralhadora e sair atirando em todo mundo, você pode, de repente, se tornar um algoz na área afetiva. Você vai fazer as pessoas se apaixonarem por você, se você for homem, fazer as mulheres se apaixonarem por você, se você for mulher, fazer os homens se apaixonarem por você. Se você tiver uma escolha homoafetiva, você pode ser qualquer um desses sexos, mas escolher pessoas do mesmo sexo para maltratar, para ferir, para fazer doer. Tudo isso é hostilidade. Então, a questão da hostilidade é que uma hora ela consome em si mesma. A própria pessoa não suporta o mal que está fazendo para as outras. E das duas, uma. Ou ela acorda, ou ela desperta, ou chega um tempo em que o corpo dela não suporta. Porque as nossas emoções negativas, elas criam manifestações físicas, doenças no nosso corpo. E eu falo isso lá na Jornada Herói. Jornadaherói.com.br Vai ter uma aula específica, onde nós vamos ver onde estão as emoções no nosso corpo. Tá bem? Bem, e a história de Ágata, a história de Ágata e Normo, termina com a Ágata despertando. E todo o cenário de horror que ela tinha criado se desfaz. Quando ela toma consciência de que o problema que aconteceu com ela foi uma dor muito profunda e que ela estava agindo no automático. Então, todas as pessoas que estão agindo de forma agressiva, possivelmente elas estão agindo no automático. Elas não estão pensando muito bem no que estão fazendo. Isso não isenta, obviamente, de elas serem punidas, infelizmente. Porque não se pode assumir a hostilidade de uma outra pessoa só porque ela não está consciente daquilo que ela está fazendo. Mas, quando a hostilidade é na gente, os exercícios da jornada vão ajudando a gente a ter mais autoconsciência. Porque a gente não consegue, gente, prejudicar o outro sem prejudicar a gente mesmo. Sem estar aberto para ser prejudicado. Muitas pessoas, às vezes, elas fazem isso. Como elas sabem que estão abertas para serem prejudicadas, antes que alguém venha prejudicá-las, ela vai prejudicar o mundo. É mais ou menos assim que funciona a hostilidade. Então, existem depoimentos lá no site da Jornada Herói sobre hostilidade. Que eu vou convidar vocês para verem depois. Tá certo? Essas páginas estão sendo preparadas ainda. São páginas de memoriais. Os treinamentos já passaram, já foram recebidos. Mas as páginas de depoimentos vão ficar no ar. Para que, se você, quando estiver assistindo esse vídeo, você conseguir acessar lá no site jornadaherói.com.br Quem estiver assistindo aqui ao vivo, por favor, se puder mandar uma... escrever para mim, jornadaherói.com.br Basta entrar lá e acessar. E lembrando que nós estamos na metade da jornada. Tá? São 18 treinamentos. Nós estamos no décimo. Vamos começar o décimo primeiro essa semana. e eu quero convidar você para ir lá assistir. Vai lá, se inscreve. Tem uma caixinha de texto. Você vai colocar o seu e-mail. E você vai receber todos os avisos de treinamento. Assim que eles estiverem online, você recebe o aviso de treinamento para você assistir. Tá? Esse treinamento é baseado no que tem de mais moderno no mundo em termos de reprogramação emocional. É o sistema Body Mind Talking. E ele só precisa de uma coisa. Da sua vontade de se transformar. É a partir daí que a jornada começa. Antes disso, não tem muita coisa a se fazer. Então, o meu objetivo com a jornada é ajudar você a se transformar como pessoa. A se melhorar como pessoa. A parar de se punir. A parar de se perseguir. A parar de se machucar. A parar de sofrer. Parece discurso de igreja evangélica, né? Pare de sofrer. Mas, ciência, psicologia energética, são técnicas terapêuticas energéticas que vão fazer uma diferença muito grande na sua vida. Isso eu garanto a cena embaixo e as pessoas que estão fazendo a jornada, que estão deixando depoimentos também, elas estão mandando esse feedback para mim e eu estou muito feliz. Então, eu quero agradecer aqui, de coração, publicamente, neste vídeo ao vivo aqui da jornada a todas as pessoas que fizeram o treinamento Mundo da Hostilidade. E quero dar os parabéns aos resultados que vocês tiveram. Todos os resultados. Quero agradecer também pelos depoimentos que vocês mandaram, tanto no grupo WhatsApp, tanto quanto no site. No site da jornada. e encerrar esse ciclo de treinamento do Mundo da Hostilidade aqui, oficialmente, em 2018. A jornada tem duas vezes por ano, né? E a gente trabalha de forma muito icônica cada grupo emocional. Então, a minha gratidão profunda a todos vocês que assistiram o treinamento Mundo da Hostilidade. Convido vocês para assistir o treinamento que vai estar no ar essa semana, a partir de amanhã. Treinamento novo, lá na jornadaheroi.com.br Assistam lá. E o que mais? Desejar um beijo, um abraço grande. Até a próxima jornada ao vivo. A jornada ao vivo são treinamentos gravados que vão sendo exibidos conforme uma agenda que está lá no site. Mas, a cada grupo de treinamentos eu tento, na medida do possível, entrar nas redes sociais para conversar com vocês para falar sobre tudo que está acontecendo na jornada aqui ao vivo, tá? Vocês vão olhar os treinamentos que estão gravados lá vocês vão pensar que estão numa máquina do tempo porque eu estou sem barba estou há dois anos atrás estou um pouco diferente mas é o mesmo Leonardo é o mesmo coração Coração está um pouquinho melhor, né? Porque de lá para cá eu fiz alguns trabalhos de transformação pessoal, tá bem? Mas, olha, um beijo no coração muito obrigado por estarem seguindo a jornada ainda falta, viu? Ainda falta muita história para a gente contar lá e eu estou aguardando vocês Um beijo Fique com Deus e até lá jornadaheroi.com.br